E dados recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB, apontam que o Estado de São Paulo perdeu a liderança nas três etapas da educação básica, os anos iniciais e finais do ensino fundamental e também no ensino médio. O levantamento, realizado a cada dois anos, se refere a 2017. A reportagem é de Leandro Chaves. Considerada a maior rede de educação pública do país, com 3 milhões e 800 mil alunos, o ensino médio paulista, que tem um milhão e meio de alunos matriculados, passou de 3,9 para 3,8 no índice do IDEB, atrás dos estados de Goiás, Espírito Santo e Pernambuco, empatado com Ceará e Rondônia. A educação estadual de São Paulo caiu bastante nos rankings estaduais. Mostra o fracasso de uma política que tem como foco a redução dos investimentos no setor da educação. Os resultados, os empenhos nas provas, que foi o governo, o PSDB perseguiu tanto nesses 24 anos, a grande preocupação era como é que ele estimulava essa melhoria dos alunos do Estado de São Paulo e dos índices oficiais do IDEB. Isso também não aconteceu, nem isso aconteceu. O IDEB é calculado a partir de dois pontos, a taxa de aprovação das escolas e a média do desempenho de alunos em uma avaliação federal de português e matemática. As notas da rede paulista do ensino médio nessas duas disciplinas também caíram. Você percebe que os alunos de São Paulo tiveram essa regressão. Então o governo se contentar com isso e dizer que tem que ver isso como positivo em relação aos outros estados, na nossa avaliação é uma coisa absurda porque o Estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. As políticas criadas ao longo das duas últimas décadas durante governos do PSDB contribuíram para piorar o cenário, de acordo com o coordenador executivo da Ação Educativa. Existe uma falta de investimento não só naquilo que é a função direta, o exercício direto da profissão, que é o professor e os materiais didáticos. Não é só essa a questão. Existe um entorno muito complexo. Nós estamos num país onde a desigualdade social é gigantesca. E como é que eu favoreço para que crianças estejam na escola e permaneçam na escola e tenham uma formação adequada? Então isso também tem a ver com a merenda, isso tem a ver com o transporte, isso tem a ver com as condições como um todo de permanência da escola, com as instalações físicas das escolas. Nós somos escolas em péssimas condições de funcionamento, que não são dignas da realização do trabalho que se deve fazer. O dirigente do Sindicato dos Professores do ABC também reclama que a desvalorização da categoria reflete na queda da qualidade do ensino. São Paulo, o estado mais rico do Brasil e com o maior número de professores na rede pública, está na décima posição no ranking nacional de remuneração docente, atrás de estados com muito menos recursos, como Amapá, Acre e Piauí. A nossa categoria tem lutado muito para tentar amenizar esses problemas. Agora, infelizmente, nos últimos anos, principalmente nesses últimos cinco, seis anos, o governo vem aprofundando, vamos dizer assim, essa defasagem, esse ataque e essa total desregulamentação dos direitos na educação. Então, vamos lá.